Um dia, cheguei para o Pai José como aprendiz e perguntei, Pai José, eu preciso de um ensinamento. Mais ensinamento? Aí eu disse assim, dando risada, quantos eu puder aprender e quantos eu puder trazer mais forte dentro da minha vivencia aruanda. Qual é o que você quer saber? Eu quero ir nos domínios de Exu. Eita, Maria Conga! Você sabe que nos domínios de Exu não podemos adentrar, mas podemos conversar, não podemos, Pai José? Podemos conversar. Você ainda não tem o fluido necessário para estar não suportando a vibração de Exu. Então, você, no seu fluido, ainda você consegue, mesmo à distância, conversar com Exu. Eu, Maria Conga, com o meu fluido ao meu redor, não tenho permissão porque tem limite, preciso dos amparadores. Ah, então tá bom, então se eu posso ir, pô, então é agora que eu quero ir. Calma, que eu vou, vou ver, vou trazer a permissão e vou pedir que os amparadores te encaminhem até os domínios de Exu. Qual é o Exu que você quer ir? Qual é o Exu que você quer ir? O Exu da lei, da justiça, da vibração... Não! Olha, vamos trazer a vibração de aruanda para que eu possa, Pai José, entrar na vibração de Exu e Exu me trazer as respostas que tanto o meu coração espiritual necessita. Vamos deixar, vamos deixar, vamos deixar, então será feito. Passou um tempo, logo veio os amparadores e fomos descendo aos domínios de Exu. Tentem imaginar, meu senhor, uma escadaria sem degrar. E nós descendo essa escadaria, como se nós estivéssemos sobrevoando, descendo, descendo. Ou seja, mergulharam assim debaixo da água, vocês não ficam sem respiração, é a mesma coisa. Então, a avó tinha um limite. É claro que a avó desceu muito mais do que os pretos velhos, do que as pretas velhas, do que os pais velhos e as mães velhas. A avó desceu muito mais, mas teve um limite. Eu estava no domínio de Tranca Rua. Nesse momento, numa distância, permitida pela lei de Aruanda, se firmou Tranca Rua. Ai, meu senhor, eu nunca tinha visto um eixo tão belo. Que irradiação era aquela? Sentado num trono, se levantou e reverenciou o poder ancestral da avó. Salve, força luminosa, que ainda está em desenvolvimento na vibração de Aruanda. Eu agradeci e contei para ele tudo o que tinha acontecido naquele tempo. Há muito tempo, que a avó não sabe quanto tempo, que a avó passou nos planos de recuperação. Mas há muito tempo o que aconteceu na terra. E aí, meu tio, ele foi dando a volta pelo trono dele e disse assim, é a lei. Ai, essa danada dessa lei, senhor Tranca Rua, mas que lei é essa? Preste atenção, aprendiz. Enquanto existir na terra a dor, enquanto existir na terra o sofrimento, enquanto existir na terra o negativo, nós, os guardiões, trabalhadores, firmados nas trevas, seremos aqueles que estaremos limpando toda a vibração do ser humano. Enradiamos em cada homem, como se fosse um invólucro, para que possamos puxar lentamente o negativo deles. Aí, eu fiquei imaginando o invólucro. Aí, antes que eu terminasse a minha imaginação, ele disse, Somos os faxineiros do astral. Aí, quando ele me disse que eles eram os faxineiros, ele me trouxe a lembrança de quando eu fazia a varreção na senzala. A avó varria e os negros sujavam. A avó varria e os negros sujavam. Aí, eu disse para ele, é a lei. Ele disse, é a lei. Mas, ó Tranca Rua, ó Exu dos Caminhos, eu te peço mais uma explicação sobre a lei. Existe a lei que vem de cima para baixo. Existe a lei dos homens. É isso mesmo. A lei de cima para baixo, aprendiz, é justamente essa que fazemos na Terra. O planeta Terra não pode estar vibrando negativo. Então, cada vez que nos alimentamos pelo ódio do ser humano, estamos fazendo uma limpeza em todo o firmamento da Terra. Eu não entendi ainda, você vai me desculpar porque eu sou aprendiz, eu não entendi ainda. Ele chortou uma risada, mas uma risada bem forte, e disse assim, Todos aqueles viciados, perturbadores, vingativos, brigões, enfim, todos aqueles marginais do astral, um dia foram encarnados na Terra. E hoje, vivem em condições muito perturbadoras, encontrando nos caminhos da Terra, homens que podem saciar a sua sede, através, aí eu disse, da tristeza, do ódio, da vingança, aqueles que são brigões na Terra, ele disse isso mesmo, aprendiz. Então, o que acontece? Nós, os Exus da Leis, temos o cumprimento da função kármica. Trabalhamos justamente para trazer essa limpeza. Muitos de nós, encarnações passadas, fomos reis, altas personalidades, na ciência, na política. No militarismo, fomos muitas forças sagradas na Terra. Fomos grandes sacerdotes num passado distante. E por essa razão, que um dia caímos, hoje, fazemos parte do Tribunal do Astral, que é uma faixa muito próxima do plano Terra. E não podemos admitir que nada passe para além do que está vibrando na Terra. Eu entendi. Então, quer dizer que tudo que vibra no negativo são os vossos tronos que são alimentados. É isso mesmo. Porque o que vibra no negativo no ser humano, espíritos viciados se alimentam. E esses espíritos viciados, perturbadores, não podem se elevar firmando a grandeza do plano das trevas. Porque o plano Terra é alimentado pela força da luz. Olha, meus tios, eu fiquei com o meu coração espiritual cheio de orgulho daquele guardião. Para vocês entenderem, só para vocês entenderem, é como se fosse... Tentem imaginar na cabecinha de vocês. Uma água bem limpa. Está entendendo? Água limpa. Imagina um rio bem limpo. No meio, tem uma terra. A terra onde vocês vivem. Do outro lado, meus tios, do outro lado, está o quê? Uma lama. Essa lama, meus tios, ela pode chegar na Terra. Porque são o mesmo elemento. A vó só está trazendo uma simbologia para vocês entenderem. A lama é terra e água. E vocês vivem na Terra. Então, tem a mesma vibração. Então, a lama, ela chega na Terra, mas ela não pode passar para o rio que está limpo. Não pode passar para a água limpa. Aí entra quem? Exu. Vocês estão entendendo a lei? Aí, seu tranca-rua disse assim, que eles estão ali para trazer a salvação dos irmãos da Terra. cegos pela ignorância que ali trafegam entre vidas e vidas e vidas e mais ainda. Mas eles estão ali. Todo homem é comprometido, preso a uma situação que não reconhece a força que tem. Mas existe os sugadores, aqueles sugadores infernais, que quando desencarnam, vivem na lama. Mas não vivem no território de Exu. Mas vivem, sim, limitados pelos territórios dos Exu. Que grandiosidade esse trabalho, meu senhor. Que grandiosidade. Lentamente, eu me despedi. Nunca mais eu entrei na vibração de seu trancar a rua. Entrei, sim, como trabalhadora no firmamento de Xangon. Mas nunca tinha, nunca vi mais aquela vibração. Sabia que eu estava sendo guardada por ele em cada diligência na Terra. Mas nunca mais o vi. Nunca mais. Mas aquele encontro, meu senhor, trouxe pra mim uma resposta muito grande do negro João, aquele que matava cada capataz ali no canavear. Exu estava apenas limpando o ódio do negro João. Por isso, meu senhor, essa história eu trago por seis. Porque às vezes vocês ficam achando que a vida tem que ser como vocês pensam que tem que ser. Não é? Que vocês acham que vocês perderam alguma coisa. E vivem se alimentando daquilo. Vivem se alimentando do passado. Muitos de vocês, como a avó atendeu, através dessa máquina, a avó falou, mas por que você está sempre vivendo do passado? Ah, avó, mas é porque eu tinha isso, eu perdi isso. Perdeu! Acabou! Perdeu! Não é, meu senhor? Vocês não prestem atenção, que nem eu estava falando com a menina, a menina estava meditando, e a avó estava passando para ela todas aquelas histórias infantis que vocês já sabem que um dia vocês foram criança, vocês já leram, vocês já viram, então a avó mostrou assim para ela que toda história infantil tem o que? A luta do bem contra o mar e quem que vence? O bem. Não é assim? Agora, por que que vocês querem ficar do lado da lama? Por que vocês querem ficar nadando na lama? Porque o passado é lama, meu senhor. Ih, fica com esse pensamento, por quê? Por quê? Por quê? Por quê não tem resposta? Porque está no passado, o senhor já perdeu. Não vai adiantar ficar desse jeito? Leve o passado, deixa as pedras do passado para trás, deixa eu ficar para trás, se envolve com o que é novo, meu senhor. Tá bom, meu senhor? Eita, a avó já se vai com mais uma lição para vocês, tá bom, meu senhor? Que as nossas forças iluminem vocês, tá? Olha, se envolvam pela luz, tá bom, meu senhor? Porque aí a vovó pode adentrar na vibração dos seis, pai José também, vovó Cambinda, eita, quantos outros pretos velho, meu senhor, pode entrar na vibração dos seis? Agora, se vocês estivessem se alimentando da dor do passado, quem que vai entrar na vibração dos seis? Salve, meu senhor, salve!